Pois é, pessoal, voltou à tona a proposta, ou a PEC, para criar o cargo de senador vitalício para ex-presidentes. O que é isso? Vamos entender isso daí? Será que tem alguma vantagem nisso daí ou não? Essa notícia foi sugerida por Escaloa Loba, Luciano Halur e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Para você ver como é que a justiça estatal é algo que não funciona de forma alguma, mesmo quando é para a situação mais óbvia, isso aqui é um caso clássico. Isso aqui mostra, demonstra, desenha, explica o desenho, depois desenha a explicação do desenho. Justamente porque a justiça estatal nunca funciona. E o caso é o seguinte, todo ex-presidente enfrenta problemas com a justiça. Alguns de forma justa, como o Lula, a Dilma e tantos outros. Outros de forma não tão justa assim, como foi o caso do Temer e como provavelmente vai ser o caso do Bolsonaro também. O qual que é o caso nessa situação? O presidente tem que tomar um monte de decisões. Entre as decisões que ele tem que tomar, algumas desagradam algumas pessoas. Particularmente presidentes que não são de esquerda. Porque, lembra aquilo que eu expliquei para vocês já várias vezes. O governo, como um todo, é uma entidade de esquerda. O governo, ele é de certa forma socialista, de qualquer forma. Eu não estou dizendo o presidente que está lá na frente. O presidente pode ser de direita, pode ser de esquerda. O que eu estou falando é, o corpo de funcionalismo público, ele sempre tende à esquerda. Por quê? Porque é o interesse dele. O governo, ele tem interesse em aumentar de tamanho, em aumentar de poder. E como é que ele faz isso? Através de políticas socialistas. Então, existe sempre esse interesse do governo contra alguns presidentes, particularmente aqueles que tentam diminuir o governo. Foi assim na época do Fernando Henrique Cardoso. Houve toda uma preparação para proteger, para blindar o Fernando Henrique Cardoso quando ele saiu da presidência. O Temer chegou a ser preso depois que saiu da presidência. Vocês lembram disso? E como é que funciona isso? Ah, é muito simples. Para para pensar. Você acha que não tem um juiz de esquerda que é capaz de decretar uma prisão preventiva por qualquer motivo que seja? É lógico que tem. Ainda mais, pensa com o Bolsonaro. É lógico que vai acontecer isso, que vão tentar arrumar uma forma de culpar Bolsonaro por alguma coisa. É lógico, vai ser um processo sem sentido nenhum, sem nenhuma lógica. Mas que ele vai ficar algum tempo preso, vai. Aí, depois disso, isso certamente o advogado dele vai entrar com habeas corpus, isso vai subindo. Em algum momento vão liberar ele. Não vai ser preso definitivamente porque não tem motivo. É diferente do Lula. O Lula foi solto por trambicagem do pessoal. Mas aquele negócio, no caso do Lula, tinha motivo mesmo para ele ser preso. No caso de outros ex-presidentes, não necessariamente. Sempre tem, porém, o revanchismo da esquerda. É aquilo que eu falei para vocês. É muito provável que Bolsonaro seja preso tão logo saia do Palácio do Planalto. Então, isso não é um problema novo. Esse problema não surgiu com Bolsonaro. O Temer, como eu falei, já teve esse problema. O Fernando Henrique Cardoso teve esse problema lá atrás. Mas ele conseguiu negociar na época da saída dele para não ter isso. Então, isso é uma realidade. E é uma coisa complicada. Porque, como eu digo para vocês, por mais que a prisão do Bolsonaro não tenha nenhum embasamento, não tenha motivo nenhum, vai sair na televisão. Vão mostrar o Bolsonaro sendo colocado na viatura do mesmo jeito. E vão tentar equalizar ele com o Lula. Que realmente roubou. Que realmente causou danos. Que tem lá provas e mais provas dos processos da corrupção no governo do PT. Então, esse que é o problema. Isso vai acabar sendo usado contra Bolsonaro eleitoralmente. O Temer, por conta disso, decidiu nem mais entrar na vida política. Talvez tenha sido a melhor alternativa mesmo. Agora, seria uma pena que Bolsonaro não pudesse concorrer novamente. Justamente em função de revanchismo do PT. Mais uma vez. Então, uma alternativa que já foi... Isso não é novo, tá gente? Isso aqui já existiu desde a época do Sarney, do Collor, do Fernando Henrique Cardoso. Isso já existia essa ideia de fazer o quê? De deixar o presidente como o cargo de senador vitalício para ex-presidentes. O que implica isso? Não é um cargo de senador como se fossem os senadores eleitos. É uma espécie de cargo honorário de senador para o ex-presidente. Isso, lógico, não tem como fazer para alguns presidentes e não fazer para outros. Então, no final das contas, o lado negativo dessa história é que também o Lula e a Dilma seriam beneficiados por essa medida. E qual que é a ideia? Ele seria um senador vitalício sem direito a voto. Ele pode no Senado, ele pode discursar. Ele pode discursar ali na tribuna, ele pode conversar com os outros senadores. Mas ele não pode participar de votação, não pode participar de comissões. Ele não tem os poderes de um senador normal. Ele é apenas uma figura decorativa, mas não deixa de ter alguma força porque é um ex-presidente, está ali no Senado, nessa categoria. Isso resolveria dois problemas. Um deles é menor, que é o fato de que hoje o presidente da república, depois que ele sai do cargo, ele continua recebendo salário o resto da vida. A Dilma recebe até hoje, o Lula recebe até hoje. Esse pessoal todo que está aí, que são ex-presidentes, recebe até hoje. E não só o salário, como tem direito à segurança, um monte de coisa. Mas isso tudo a troco de, em tese, nada. O cara não faz nada. Então, nesse caso, pelo menos, você teria uma justificativa do porquê o cara está recebendo aquele salário. Ele é um senador vitalício. Ele está fazendo alguma coisa ali na política. Por mais que, na verdade, se ele não quiser, ele não precisa nem ir no Senado, não precisa fazer nada. Agora, a grande vantagem dessa história é justamente isso. Como a Constituição prevê que senadores só podem ser processados no STF, então, não poderia esse caso de um juiz de primeira instância condenar Bolsonaro por alguma coisa. Você sabe, o Bolsonaro tem uma briga com o STF, Então, não seria impossível imaginar que o STF, da mesma forma, prenda Bolsonaro como um juiz de primeira instância. Mas é uma possibilidade menos razoável. É algo que seria mais traumático para o país. Eu não acredito que o STF chegaria a isso depois do Bolsonaro sair do poder. Mas é aquele negócio. Você garante que, pelo menos, o Dom vai ter um juizinho de primeira instância fazendo isso. Porque aí, meu amigo, você pode ter certeza que tem um juiz de primeira instância capaz de emitir um mandato de prisão temporária contra o Bolsonaro. Pode ter certeza. E basta isso. E ter mais um promotor também na mesma região, também de esquerda. Tem um monte por aí. Pronto. Num instantinho resolve-se o problema e prende-se o Bolsonaro. É o que eu imaginei com vocês. Eu falei, certamente vai ter isso. Bolsonaro, no que sair do cargo, vai acontecer isso. E sempre que tem essa situação, volta essa discussão. Que, como eu digo, não é uma discussão nova. Vem desde lá de trás. De dar esse cargo de senador vitalício. O que eu acho disso? Eu acho perfeitamente justo. Eu acho que não faz diferença nenhuma do ponto de vista da ética libertária. Ou seja, é um desperdício de dinheiro? Não. Não é porque o salário que ele ganha, ele já ganha de qualquer jeito. Vai interferir no Senado eleito? Não, não vai. Porque, como eu expliquei, esse cargo de senador não tem voto, não tem direito a fazer nada. É só um cargo figurativo para a pessoa não ficar relegado depois de sair da presidência. E, segundo, impede essa questão da ação. E o mais impressionante disso é justamente como mostra como que, no final das contas, a justiça estatal é impossível. Não existe justiça. Ou você tem Estado, ou você tem justiça. Não tem as duas coisas juntas. Não pode ter justiça estatal. Por quê? Porque a justiça estatal vai sempre privilegiar o próprio Estado. Então você não tem como ter essa verdadeira equidistância, a verdadeira equiparação dos das partes. Nesse caso, é claro, o Estado quer sacanear Bolsonaro, que saiu, que não tem mais poder estatal agora, e tem um monte de gente chateada com ele dentro do Estado. Então vai agir contra ele. Ou seja, isso aqui mostra o ponto que eu faço sempre. Ou você tem justiça, ou você tem Estado. As duas coisas juntas, justiça estatal, não existe. O que existe aí é um arremedo de justiça, uma coisa que parece justiça, mas que não é justiça de fato. Porque sempre que envolver o Estado como uma das partes, vai ser tendenciosa a favor do Estado. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.